E bem-vindos a mais um Vini Show, e estamos aonde? Em Ilha Bela, novamente, que nem o ano passado, só que nesse ano a gente vai fazer muito mais loucura. Então, acompanha os deles, fica ligeiro no canal, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e deixa o seu like. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Vini Show. Fala aí, pode colocar alto aí, põe o som alto, põe o som alto. Vai Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Nunca, não tem, não quero, nem de graça. Quem lembra dessa casinha aqui, hein? Só quem é das antigas, quem é da Alpiner desde o ano passado, vocês estão ligados, né? Mano, só que esse ano está sendo diferente. Eu estou com o Rafa! Não, não vai dar uma jogadeira não, estou só pegando uma água aqui. Eu estou com a minha irmã também. Calvície, que é um problema que ataca ao longo da vida e vai fazendo com que o cabelo está ficando mais raro. E eu estou com a minha mãe também, maravilhosa. Pede um like aí, vai. Dá um like. Ó, vocês escutaram ela, hein? Vocês sabem como que ela é brava. Dá um like. Torta de morango pra vocês. Quem quer torta de morango? Deixa o like. Agora a gente está indo para a praia para ver o que tem para hoje. Mano, vai ter muito daily vlog aqui. O Rafinha veio com a gente. O moleque está feliz demais, né? Você está feliz de estar aqui? Muito, muito, muito. Você está feliz que o Rafa está aqui? Eu estou muito feliz que o Rafinha está aqui. Segundo ou terceiro ano que eu sempre chamo o Rafa, o Rafa nunca vinha. Não, eu vim em 2013. Ele veio. 2013. 2013, no começo de 2013. Depois ele nunca mais veio. E agora ele veio. E, mano, vai ser louco. Mano, se liga o que a gente trouxe para a praia. Calma aí, estou fazendo um bumerangue. Calma aí. Isso daqui é o verdadeiro bumerangue. A gente vai testar, não vamos? Vamos? Vamos. Empolgação está como? A minha está, eu estou empolgado. Pelo amor de Deus, acordou agora? Parece que acordou agora. Parece que a gente foi na piscina já e ela estava dormindo. Parece que a gente almoçou e ela estava dormindo. E só parece, tá, gente? Só parece, tá? Hoje não! Hoje não! Ai, caramba! Nossa, mentira, mano! Oi, isso deve ser muito difícil de fazer. Não, de fazer deve ser difícil mesmo. Na fábrica, né? Na fábrica, é. Deve ser a maior treta, velho. É o famoso jetpack aquático. Nossa, velho. Nossa, amor! Não! Mano, ele não está subindo, velho. Nossa, será que deu... Olha lá os caras de jet, olha os caras de jet. Estou procurando ele, hein? Mano, o maluco sumiu, velho. Mano, não acharam, velho. Mergulhou, meu? Você não viu? Você não está vendo? Eu não vi, cara. Está vendo o bombeiro mesmo, está vendo o bombeiro. Nossa, meu pai, cara sumiu, Jesus. Cara sumiu, nem pegou o fogo, né? É, nem pegou o fogo. E morreu. E aí, Rafa, cola! E aí, está certo? Agora é a minha visão, hein? Visão do Vini Show. Tá, então cola. Eu levo. Eu levo você, eu levo. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Vem, Rafa, vem, Rafa. Eu vou cair. Eu vou cair. Vou cair. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Vou deixar meu óculos ali. E aí, minha mãe? Está feliz? E aí, está felizão? Demais, cara. Que isso? Então agora, bora fazer um stand-up e vocês vão ver a visão do Vini Show. Vou colocar na testa. Agora é a visão do Vini Show. Salve aí, galera. Babia, torre do ramo, meu irmão. Caraca, mano. Vamos, vai, vai. Vamos pro fundão, vamos pro fundão. Vai, Rafa, derruba ela aí. Vai, 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 vai. 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 Tras dela, vai. REMA, REMA, REMA. REMA. Vai, vai. Vai. Estou com a foda aqui. Me derrubaram aqui, ó. Não, olha o que eu vou fazer, hein. Vai, vai. Tartaruga mecânica. Tartaruga mecânica. Tartaruga mecânica. Uou, 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 cansei, eu também cansei, cansou? Nossa, agora eu tava só boiando aqui, como se fosse um toroço, boiar que nem bosta, é a melhor sensação do mundo, olha essa visão, gente, do meu dedão, bonito, né? Que bosta, nossa, o tartaruga, oita, é casal, você segura a peido? Seguro, tô segurando esse aqui, então. Mano, pior que aqui tem tubarão, viu? Ah, sério? É sério mesmo? Sério, sério, tem. Não, fala a verdade, fala a verdade, vamos ficar desesperado, mano, seguindo essa ponta. É pior que é sério, mano. É sério mesmo, cê jura? É sério, velho. E por que a gente tá aqui, então? As caras... Me abandonaram aqui, mano? Ó, mano, ó, mano. Mano, olha pra não tá falando sério. Ô, Rafa! Rafa! Mano, ele tá indo embora, velho. Ô, Rafa, caramba! Ô, Rafa! Não tem tubarão não! Fia da mãe, mano, ele me abandonou em alto mar, velho. Nossa! Mano, não tem... Mano, ele tá fazendo tubarão, velho. Tô tomando uma água. Fia da mãe, velho! Meu Deus! Caramba, velho! Ô, Rafa, me abandonou, mano. Mano, ele sumiu. Ai, caramba, mano. Filho da mãe, velho. Vai ter volta isso daí, vai ter volta. Tô recuperando o ar porque eu vou ter que voltar agora. Ih, mano, tá muito longe. Olha a distância pra chegar na praia, velho. Olha a distância. Nossa, mano, na moral, isso daí não sei faz, mano. Eu vou ter que trollar ele. Olha a minha respiração, velho. Se não fosse essa boia... Nossa, mano. Tô nadando. Olha a mocota. Eu não sei nem se tá filmando, pra vocês terem noção. Mano, o Rafa sumiu, velho. Eu já fiquei respirando um pouco na boia ali. Agora eu vou tentar chegar na outra boia. Tá vendo que tem uma boia ali? Eu vou tentar chegar ali pra poder descansar mais um pouco. Eu tô ficando preocupado, mano. Porque se der cãibra, ferrou, velho. Graças a Deus. Vai me salvar? Filho da mãe. Não acredito. Aquela hora, eu só ia zoar com você. Passou a lancha e fez onda, tá ligado? Eu comecei a ir pra lá, mano. Eu tentava voltar e não conseguia, tá ligado? Mano, eu não consegui ficar em pé nesse bagulho, velho. Fui resgatado! Nossa! Mano, eu não acredito, velho. De verdade, eu achei que ninguém ia vir, velho. Mano, eu tava desesperado ali, mano. Tentando voltar e não conseguia. Eu tava preocupado, de verdade, mano. E eu pensei em chamar o maluco de guarda-vida ali. Só que ele tava do lado daquelas minazinhas que a gente tá chavecando agora. É, aí se falar com as minazinhas que a gente tá chavecando que eu fiquei perdido em alto mar, é queimar filme, né? Chama a boia. Aí eu fiquei na boia, mocota. Eu vou ter que trolar ele. Tinha boia amarela? É, boia amarela. Tinha três. Aí eu nadava de uma boia pra outra. Então, eu ia nadar. A próxima boia que eu ia era pra aquela ali. E o dele foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, tá? Vamos que vamos, que ainda vai ter muito mais dentro aqui na ilha. É nóis. Caramba, meu.